Quando uma estrela acaba no escurrão da noite E o violneiro toma as suas mágoas Então os olhos bichos vão ficando iluminados Venham neles estrelas de um sertão em lugar Quando o amor termina perdido numa esquina E o violoneiro toca a sua silva Então os olhos bichos vão ficando entristecidos Venham neles lembranças dos amores esquecidos Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violoneiro toca a viola ao violeiro E o amor se toca Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violoneiro toca a viola ao violeiro E o amor se toca a viola ao violeiro E o amor se toca a viola ao violeiro Tudo é sertão, tudo é paixão, se o violeiro toca, a viola, o violeiro, o amor se toca. Tudo é sertão, tudo é paixão, se o violeiro toca, a viola, o violeiro, o amor se toca. Quando o amor começa, nossa liga cheia, e o violeiro toca em nossas mãos. Então os olhos bíblicos são os olhos pequenos, pois a natureza é isso, sem medo nem dói. Tudo é sertão, tudo é paixão, se o violeiro toca, a viola, o violeiro, o amor se toca. Tudo é sertão, tudo é paixão, se o violeiro toca, a viola, o violeiro, o amor se toca.